Oi gente, hoje eu tô aqui no evento do primeiro round na premiação de melhores do ano de 2022 sendo entregue em 2003 e eu vou mostrar alguns dos vencedores de vários prêmios pra vocês e também que eu vou entrevistar o Cona Silveira que acabou de lançar o primeiro livro dele Mestre de Você, então adquira já lá na bio do Instagram Gente, eu tô aqui com o Márcio, organizador do evento e aniversário antes da noite Márcio, primeiramente meus parabéns De onde surgiu essa ideia de criar esse evento? Bom, primeiro de tudo, obrigado por estar aqui entrevistando os atletas O prêmio melhores do ano, na verdade, é um dos primeiros prêmios nas artes marciais do Brasil A gente criou ele em 2008, quando a gente tinha a revista, o primeiro round, que era nessa época digital E desde 2008 a gente vem realizando de várias maneiras diferentes Mas esse estilo que foi hoje, desse jeito de cerimônia Eu acho que existe, se não me falha a memória Desde 2012 ou 2013, desse tipo E eu acho que cada ano a gente vem evoluindo E aí E aí E aí E aí